O Saber Direito desta semana é sobre saneamento e organização processual. Apresenta o conflito e o poder judiciário, os sujeitos do processo, a visão geral do procedimento comum, o saneamento processual e a organização do processo. O professor é o advogado Fernando de Assis Bontempo. Agora, no Saber Direito. Olá, seja bem-vindo novamente ao Saber Direito. Agora nós estamos em nossa segunda gravação, nossa segunda aula, tratando acerca de um tema caro e relevante à prática do dia a dia de advogados e operadores do direito. O tema geral da aula refere-se ao saneamento e à organização processual. No nosso vídeo anterior, nós tratamos acerca do surgimento do conflito de interesse e as formas e mecanismos que nós temos de solucioná-lo, ou buscar efetivamente a intervenção e atuação do poder judiciário como sendo o instrumento oficial para apaziguar as relações jurídicas. nela, vimos o incentivo do novo Código de Processo Civil, a partir do artigo 3º, parágrafo 3º, da lei 13.105 de 2005, 2015, perdão, acerca da utilização dos métodos suasórios dialogados, como a conciliação, mediação e a própria arbitragem, que só é estabelecida mediante acordo prévio entre as partes. Não sendo possível, vamos à nossa jurisdição. E na prestação jurisdicional, ou na prestação do serviço jurisdicional, onde se tem como grande meta, como grande foco efetivo, a solução de um conflito de interesses, é indispensável que reconheçamos que a marcha processual, a máquina judiciária, ela é necessariamente trazida, pautada e conduzida pela figura das pessoas, o ser humano. Serão as partes, o cidadão ou o próprio Estado, que irão provocar e permanecer no judiciário, gritando seus direitos e buscando que sejam tomadas medidas para sua efetiva proteção ou salvaguarda. Será outro humano, outro personagem, o juiz, igualmente responsável por receber as demandas, anseios e aclames dos indivíduos, para que possa, por meio de sua sentença, por meio de sua decisão, por meio de suas manifestações, buscar, de fato, não apenas resolver aquela relação jurídica, aquele conflito, mas apaziguar o conflito social que está posto a julgamento. Nesta nossa segunda aula, então, trataremos acerca dos sujeitos do processo, trataremos acerca dos personagens que fazem atuação ou fazem frente a uma ação cível em geral. E nesse particular, eu preciso fazer uma introdução das mais importantes, para que a gente não venha a confundir freio da caminhão com freio de caminhão. São duas coisas completamente diferentes. Não faça a leitura, por favor, grosso modo, dos personagens que vou expor nessa segunda aula, suas funções, suas atribuições e suas ocupações, com base na leitura e prática que você tem no processo penal. Sim, processo civil e processo penal são estruturas normativas ou procedimentais distintas. Bebem de uma mesma fonte principiológica e conceitual. Entretanto, no momento de sua atuação veemente, você acaba tendo estruturas que modificam significativamente a sua atuação. Só para você compreender bem o que eu quero significar com isso, a figura do Ministério Público, que é órgão que nós temos autônomo, que protege essencialmente a sociedade, aos incapazes, vulneráveis e hipossuficientes, quando nós estamos tratando do processo penal, ele tem uma atuação frenética, uma atuação incansável. Não há ação penal que seja conduzida sem que o Ministério Público não esteja ali. Se não ele, promovendo essencialmente a demanda, como autor da ação penal, como dominus lits, como assim é usualmente chamado, ele estará atuando como fiscal da lei, como custos-leges, atuando nas ações penais privadas, para buscar a proteção do valor social que está esculpido na norma, que tipifica um crime, tipifica uma ação penal especificamente. Já no processo civil, a atuação do Ministério Público, ela é bastante diminuta. Diminuta quando comparo a atuação no processo penal. Professor, em toda ação civil tem a atuação do Ministério Público? Não, meu ilustre amigo, não é em toda ação civil, nem a maior parte dela, nem a maioria das demandas cíveis, você vai ter, de fato, a atuação do Ministério Público. E recentemente, desde a Lei Complementar 71 até agora, o novo Código de Processo Civil, no artigo 176 e seguintes, quando trata do Ministério Público, nós vamos observar que tem buscado ainda um recrudescer ainda mais as hipóteses de atuação, diminuir ainda mais essa hipótese. Antes, por exemplo, você tinha a atuação do Ministério Público em todas as causas de família. Hoje, se não houver interesse de incapaz, buscando ali aquela atuação, essencialmente você tem a exclusão do Ministério Público como partícipe desse processo. Então, utilizei-me da posição e colocação do Ministério Público, simplesmente para deixar claro para você, logo no começo dessa nossa segunda aula, para que você não misture as atuações que aqui vou me referir, entre a atuação de juiz, autor, réu e Ministério Público, daquilo que usualmente se vê, por exemplo, dentro do processo penal, é aquilo que nós temos no processo civil. Outro exemplo, só para materializar essa diferença entre os procedimentos que nós temos, e por favor não misture as informações para que isso não te prejudique na hora do seu estudo e na abordagem e enfrentamento dos temas que veremos, está na análise, por exemplo, da atuação do Poder Judiciário ao que se refere à matéria eleitoral. Ao que se refere à matéria eleitoral, e obviamente aqui eu estou tendo uma visão ampla, holística da Justiça Eleitoral, você vê necessariamente uma atuação muito mais proativa do Judiciário. Tanto é proativa que a responsabilidade pela gestão do processo eleitoral é do próprio Poder Judiciário Eleitoral. A Justiça Eleitoral é a grande responsável pela urna eletrônica, pela programação que é ali utilizada, mecanismos de substituição de urna e por aí vai embora. Ela que faz a gestão e, portanto, precisa ser um pouco mais proativa. Essa proatividade no processo civil, comparando ou mal comparando a atuação do juiz, ela é necessariamente afastada, ela é necessariamente distante. Então, deixo desde já registrado que a análise que faremos aqui acerca dos personagens do processo tem um viés de atender às demandas cíveis. Esse curso que você está tendo comigo no Saber Direito, esse curso volta a ser uma análise do processo civil, essencialmente. E daí, então, vem a definição importante estabelecida por uma pergunta que nos é trazida por um telespectador e que é norte inicial para esse nosso segundo encontro. Quem seriam os personagens que atuam em uma ação cível? Bem, os grandes responsáveis por promover e provocar o andamento de uma ação cível em geral, eles se consolidam naquele tripé que todo o processo possui, de jurisdição contenciosa especialmente, juiz, autor e réu ou as partes, e a figura do Ministério Público. Eles são essencialmente os personagens que vão fazer a atuação ou vão fazer a máquina do judiciário se movimentar. Vamos falar um pouquinho mais de cada um deles? Falando acerca das características pessoais, as características individuais, ou o que chama efetivamente uma pessoa a ser autor, réu ou juiz, podemos dizer que, ao que se referem às partes, aqui estou falando partes envolvendo tanto a figura do autor quanto do réu, depois, um pouco mais à frente, vamos fazer a distinção entre eles, quem seriam essencialmente as partes? A parte é o titular do direito sobre o qual analisa ou é discutida a ação. Então, quem são as partes? As partes são os titulares do direito material sobre o qual se manifesta a ação que foi proposta. Como assim? Vamos com calma para você conseguir entender essa exposição que faço. Dentro de toda a relação processual, o tripé, autor, réu e juiz, essa relação angular que reúne esses três pontos, esses três vértices, autor, réu e juiz, dentro desta relação processual eu consigo extrair uma relação de direito material. Como assim? A relação de direito material é aquela onde, lá no conceito, lá na essência, se estabeleceu uma norma de conduta com expectativas geradas de dois ou mais indivíduos para que se faça ou deixe de fazer algo em virtude da lei. Exemplo. Quando você se casa com uma determinada pessoa, você estabelece com ela uma relação jurídica de direito material, pautada por uma relação essencialmente contratual, a que chamamos de casamento, e em cima desta relação contratual, o casamento, marido e mulher se relacionam, criando entre si obrigações recímprocas. Miguel Reário chamou isso de vínculo de atributividade. Então, esses indivíduos passam a ter necessariamente direitos e obrigações que devem corresponder um a outro. Vou lhe oferecer um segundo exemplo para você compreender a norma de direito material. Imagine que você está desejoso, está interessado em promover a sua formação acadêmica, o que é, obviamente, incentivado até pelo programa que está assistindo. Nisso, você busca uma instituição de ensino superior, aprova-se em um vestibular e celebra com ela um contrato. Este contrato há de estabelecer obrigações recíprocas, o vínculo de atributividade, ele há de estabelecer missões que devem ser cumpridas de parte a parte. A instituição de ensino superior incumbe a proteção e defesa de uma matriz curricular, um conteúdo programático, planos de ensino, carga horária, regramentos e regulamentos do MEC, que permitirão a ela lhe entregar ao final do prazo estabelecido para o seu curso tão sonhado, do diploma, de graduação, de licenciamento, de tecnólogo ou o que quer que você tenha buscado se inscrever. A você incumbe pagar a módica contribuição, entre aspas. Pagar a módica contribuição, brincando com você, com relação às mensalidades da instituição, caso seja ela privada. Ou, simplesmente, buscar a aprovação por aproveitamento e frequência nas disciplinas que lhe forem ofertadas. Aquele contrato e a definição simplória que fizemos das obrigações da instituição do ensino superior, da IES, com você, aluno que ali estuda, representam o que seriam as normas de conduta materializadas através do direito material. Então, você passa a compreender que o direito material, ela é o regramento de como nós devemos agir, como nós devemos nos comportar em sociedade ou em casos específicos, como um contrato, no qual dei dois exemplos para que a gente possa materializar. Perceba que uma relação de direito material ou direito material propriamente dito, ele não necessariamente vai ao judiciário. Ora, a partir do momento que você vive um casamento feliz, harmonioso, contente, é absolutamente uma relação de cumplicidade entre o marido e a respectiva esposa, nascendo lá os seus filhos, a prole com saúde, desenvolvendo-se enquanto ser humano e cidadão, aqui que servem as obrigações inerentes ao casamento, a nada, porque nós, no dia a dia, nos viramos, nós vivemos muito bem, somos felizes e contentes. Da mesma forma que quando nós tratamos acerca do seu contrato de graduação ou instituição de ensino superior, se você pagar direitinho as mensalidades, se forem pagas, e se a instituição prestar o serviço a que foi contratado, a norma do direito material não vai servir lá tanto. Estamos bem adaptados às expectativas de comportamento que são necessariamente exigidas de cada um de nós. Está tudo tranquilo. Só que no exato momento em que essas relações, essa norma de conduta, esse direito material, ele passa a sofrer qualquer tipo de instabilidade, seja real porque, de fato, lesiona um direito da outra parte, deixa de pagar uma prestação, não presta um serviço como contratado, ou seja, por aspectos meramente interpretativos, imaginei que você deveria fazer isso e você não fez, a imaginação ainda, graças a Deus, não faz parte da norma ou daquilo que regra nossos comportamentos, aí surgirá, do lado de cá, o direito processual. Aí surgirá, do lado de cá, a eficácia e a incidência da norma processual. Espero ter me feito claro e ter deixado visível na sua cabeça. Existem duas relações jurídicas completamente diferentes. A relação de direito material, de um lado, normas de conduta, direitos e obrigações, o que eu devo fazer ou deixar de fazer, do ponto de vista teórico e do ponto de vista prático. E, do outro lado, o direito processual, que vai trabalhar os mecanismos de que dispomos para proteger esse direito material se eventual lesão existe. Direito material e direito processual. Para que eu possa ser considerado parte de um processo, seja autor ou seja réu, eu preciso ser titular do direito material sobre o qual se fundamenta a ação, que é a relação processual. Nos mesmos exemplos que lhe franquiei há poucos minutos atrás, para que eu possa ser titular, para que eu possa ser, perdão, autor e réu em eventual ação de divórcio, eu preciso necessariamente ser o quê? Marido ou mulher. Ainda que seja legítima a insurgência de um filho que bate as portas do judiciário, o juiz, separa meus pais, por favor, porque eu não aguento mais vê-los brigar todos os dias, já tentaram se matar mutuamente. Ainda que seja legítima essa provocação, o judiciário não vai ouvir este indivíduo. Por quê? Porque não é ele o titular do direito que está sendo discutido. Então, para que eu possa ser, de fato, considerado parte dentro de um processo e conduzir uma causa de modo adequado, eu preciso ostentar uma posição valiosa dentro do direito, que é a legitimidade. O artigo 17 do Código de Processo Civil, Lei 13.105 de 2015, faz referência a esse conceito. Para se ir em juízo, é indispensável legitimidade e interesse. O interesse, vamos deixar para uma outra oportunidade, vamos nos debruçar um pouco mais sobre essa legitimidade. Para que eu possa ser, portanto, autor ou réu dentro de um processo, eu tenho que me apresentar como efetivo titular do direito material sobre o qual se fundamenta a ação. Direito processual, direito material. Eu tenho que ser sujeito aqui, para que eu possa efetivamente exercer minhas funções como sendo parte. Não havendo essa correspondência, haverá dentro do processo um vício, haverá dentro do processo um defeito, que ou será chamado pelo juiz para ser corrigido, indique o réu correto, arrume a legitimidade passiva, ou será suficientemente necessário para que haja o arquivamento da causa, o arquivamento do processo. E com isso, é o não julgamento efetivamente da causa e a solução do problema. Destacamos, assim, que as partes contam com uma característica conceitual para que possam estar dentro do processo. Qual seja, elas precisam ser legítimas. Elas precisam ostentar a titularidade do direito material sobre o qual se fundamenta a ação. Mas não é só ela. Além de ser considerada legítima, as partes precisam estar dotadas de três capacidades fundamentais, capacidades extras que norteiam a sua atuação, também dentro do Código de Processo. As duas primeiras delas estão reguladas nos artigos 70 até o 76 do novo Código de Processo Civil. Ali nós falamos acerca de duas capacidades. Primeiro, capacidade de ser parte, capacidade de estar dentro de um processo por ser titular de um direito. E a segunda delas, a capacidade processual ou capacidade de estar em juízo. Vamos destrinchar cada uma delas. Digo que uma parte é dotada de capacidade de ser parte quando me refiro a alguém que é titular lá do direito material, conforme nós vimos pela característica da legitimidade, e ela ostenta a possibilidade de adquirir direitos e contrair obrigações na ordem civil. Vamos repetir para você entender? Quando que uma parte tem capacidade de ser parte? Tem capacidade de ser parte quando ela ostenta condições de adquirir direitos ou contrair obrigações. É fácil você perceber a pertinência dessa exigência normativa quando você chega à óbvia conclusão de que a consequência do processo, não apenas a leitura pretérita que é feita, mas a consequência do julgamento e condição do processo, é necessariamente feita constituindo direitos e constituindo obrigações àqueles que participaram do processo de uma maneira geral. Então, para que a parte esteja em juízo, é indispensável que ela tenha capacidade de ser parte, ser titular de direitos e obrigações. E quem é titular de direitos e obrigações? Quem são titulares de direitos e obrigações no nosso ordenamento jurídico? Todos aqueles a quem nós confiamos, ainda que de modo fictício, ainda que de forma jurídica, a figura da personalidade. Ou seja, tem capacidade de ser parte todos aqueles que são pessoas. Então, para que eu possa me posicionar no processo como autor ou réu, é indispensável que eu me posicione como uma pessoa. E aí você vai se recordar da essência do direito civil quando lá nós identificamos o que é uma pessoa. A partir de quando sou uma pessoa e a partir de quando deixo de ser uma pessoa? No âmbito da pessoa natural, da pessoa chamada pessoa física, jurídica, nós passamos a ser de fato titular de direitos e obrigações, respeitados e lações que nos demandariam mais tempo com relação ao aspecto concepcionista e visões mistas com relação ao natalismo e concepcionismo, ao nascimento com vida do indivíduo. Ou seja, sou uma pessoa, sou titular de direitos e obrigações, grosso modo, a partir do momento em que eu nasço. E assim sou até morrer. A pessoa jurídica já tem o seu nascimento, ou, por assim dizer, o seu parto concebido através do registro dos atos constitutivos junto aos órgãos competentes. E persevera e mantém a sua condição de personalidade ou de pessoa até o momento em que ocorre o cancelamento desse registro por qualquer motivo, voluntário, involuntário, compulsório ou voluntário entre os envolvidos. Mas, sem adentrar nos pormenores, que são inúmeros com relação a esse surgimento e término da pessoa natural e da pessoa jurídica, fato é que, para que eu esteja em juízo, eu preciso necessariamente ser considerado uma pessoa, ser, portanto, titular de direitos e obrigações. E aí, talvez, você questione, pô, não faz muito sentido para isso ser uma exigência, porque é óbvio que se eu ajuizei uma ação, pensando em uma pessoa natural, uma pessoa física como nós, é claro que eu estou vivo, não é? Que não vamos conceber aqui, pelo amor de Deus, uma hipótese em que o juiz vai receber uma causa ajuizada por alguém que já faleceu. Deus me livre e guarde, né? Uma conjecturar ideia dessa natureza. Perfeito? Mas, fato é que nós devemos sempre buscar trabalhar a ideia, já dizia lá Ariano Soassuna, no famoso e cérebre alto da compadecida, consagrando Chicó, não é? João Grilo, que para morrer, basta estar vivo. Então, obviamente, nada impede que no curso do processo, aquele vivo que ajuizou uma ação, contratou um advogado, protocolizou uma petição, ele vem, infelizmente, a falecer. E aí surge em nossas vidas a figura da sucessão processual, outro tema que desborda um pouco. Só para você entender a importância de estar, de fato, afirmado e reconhecido nos artigos 70 e seguintes do Código de Processo Civil, a necessariedade da parte ter capacidade de ser parte. Eu tenho, portanto, que, em tese, ser titular de direitos e obrigações. Não apenas aqueles que estão inscritos naquele processo, que se confundiria até com a legitimidade, mas, especialmente, contrair direitos e obrigações outros, até os que são consecutários do processo, como pagamento de custas, ônus de encargos com perito, sucumbência e tantos outros elementos. O terceiro requisito que gostaria de destacar e que qualifica ou capacita alguém a ser considerado como parte dentro de um processo é a capacidade processual ou capacidade de estar em juízo. Ora, se a capacidade de ser parte, ela é essencialmente materializada através do reconhecimento de que eu sou o titular de direitos e obrigações, a capacidade processual confere a mim o livre exercício desses direitos do qual sou o titular. Ué, professor, então quer dizer que tem algumas situações, algumas hipóteses, segundo as quais eu tenho o direito e não posso exercitá-lo livremente? Sim, senhor. Quer exemplo para facilitar a sua vida? Quando você tem um menor, alguém que ainda não ultrapassou a barreira dos 18 anos, imagine um pico ruxinho com seus dois aninhos de idade e que, vivendo a realidade de terem pais separados, vai ao poder judiciário em busca do recebimento da necessária pensão alimentícia para prover as suas necessidades básicas de subsistência, formação e constituição. Gente, aí eu lhe indago, a quem pertence essencialmente a figura da pensão? A pensão é de quem? A pensão é da mãe? A pensão é do pai? Não, a pensão é do menor. A pensão é da criança. Ora, sendo da criança, portanto, devo lançar a mão na carteira, pegar as notas de 100, 200 e jogar lá na mão do menino, contar direitinho, toma, meu filho, você é o titular do direito, exerça-o. Não, né? Então, portanto, a criança tem, é, portanto, titular de um direito e obrigação, entretanto, não irá exercitá-lo. E não irá exercitá-lo livremente, porque eu vou deixar de reconhecer nele o discernimento necessário para a prática dos atos da vida civil. Com essa fala, você associa, e corretamente associa, a capacidade processual, a capacidade civil, especialmente quando eu estou falando de pessoas naturais. Então, para que eu possa ser, de fato, autor ou réu dentro do processo, além de ser titular de direitos em geral, além de ser titular daquele direito que está sendo discutido, eu tenho que estar no livre exercício do meu direito. E se por acaso eu for incapaz, absoluto ou relativo, eu devo estar, respectivamente, representado ou assistido por aqueles titulares que me dão capacidade para estar dentro de um processo. Daí que uma ação eventualmente ajuizada por um menor buscando recebimento de pensão alimentícia, ele não poderá bater a mãozinha, Gugu Dadá pensão sozinho, e, portanto, promover uma demanda. Deverá ele, obrigatoriamente, estar representado por seu pai ou sua mãe, a depender de qual polo é o devedor dos alimentos. E aí, diante dessa perspectiva, caracterizada está a regularidade de atuação ou da caracterização da configuração do indivíduo como parte. E, a partir desse momento, portanto, ele poderá ser classificado, seja como autor, seja como réu. O último requisito que gostaria de fazer referência para podermos adequadamente chamar alguém de parte dentro de um processo está caracterizado na capacidade postulatória. Capacidade postulatória, ela está regrada, referida, no artigo 103 do Código de Processo Civil e normas subsequentes. Artigo seguinte. De acordo com a lei processual, para que alguém possa atuar válida e regularmente dentro de uma respectiva ação cível, deverá ela estar de mãos dadas ou acompanhada. Deverá ela ser representada por uma defesa técnica qualificada. Quem é a defesa técnica qualificada? O advogado. Então, grosso modo, posso fazer referência que, para que a uma parte possa conduzir adequadamente um processo, ela deverá falar no processo, falar no judiciário ou buscar a defesa dos seus direitos através da figura de um advogado. A capacidade postulatória, ela é fundamental, amados do meu coração, para que seja possível a construção da famosa dialética jurídica. Sabe o que é a dialética jurídica? Ou consegue conceber essa ideia da dialética jurídica? A construção do argumento jurídico, ele é materializado através do confronto entre a tese, um argumento, uma tese, um argumento que consolida uma pretensão, e o seu respectivo confronto com a antitese ou a antítese. E do embate existente entre tese e antítese, nós extraímos um elemento conclusivo, que é a síntese. Então, o embate entre tese e antítese faz surgir a qualificação, correção e inquestionabilidade de uma síntese. Nesse particular, é ao advogado que incumbe a propositura ou condução dentro de um processo da tese, quando defende os interesses do autor, e do réu, antítese, quando defende os interesses do réu. O advogado é, então, responsável por fazer essa qualificação, que perceba que ela é fundamental, ela é indispensável para que o juiz, responsável pela extração da síntese, possa essencialmente ser pautado em valores sólidos, convincentes, para que a decisão seja a mais adequada possível. Ou seja, te faço o questionamento. Ora, para que a síntese ou a conclusão seja a mais qualificada, a mais inquestionável, a mais impecável de todas, o debate entre tese e antítese tem que ser o mais alto ou o mais baixo possível? Eu tenho que debater muito ou tenho que debater pouco? Tenho certeza que você percebeu que o debate tem que ser muito, e tem que ser elevado, e tem que ser qualificado, e tem que ir direto no ponto, e tem que buscar a profundidade que aquela causa tem a entregar. E é por isso que daí que nós extraímos a capacidade postulatória, porque o personagem qualificado, treinado, capacitado, aclimatado a qualificar e quantificar o debate entre tese e antítese é a figura do advogado. Daí, portanto, que se exige em uma ação cível, nos termos do artigo 103 do Código de Processo Civil, que a parte seja representada por advogado reinscrito e habilitado a atuar dentro dos termos da Ordem dos Advogados do Brasil. Existem, por certo, algumas exceções a essa regra. Não é nosso objeto, não é nosso âmago de atuação, dentro desse nosso encontro, dentro da proposta do curso que estamos apresentando, desbravá-lo. Mas só para você não ficar com aquela pulga atrás da orelha e para você conceber, eventualmente, ideia em que ô, professor, ô, professor, pô, é mais ou menos sim, não. É bem diferente. Para que você não pense que a gente não sabe dessas perspectivas. Sim, nós sabemos que no Juizado Especial Civil, nas causas até 20 vezes o salário mínimo, por exemplo, você pode atuar sem a presença de um advogado. Só que perceba como esse carácter é um carácter excepcional. Não é a regra essencial. A regra está no artigo 103. A parte será representada por advogado habilitado junto à Ordem dos Advogados do Brasil e através, aprofundando um pouco mais, de apresentação de instrumento procuratório. A procuração do artigo 105 é fundamental para habilitar o advogado. Então, não basta só ter a carteirinha. Eu tenho que ter um ato voluntário em que a parte diz a mim que eu, Fernando Assis, sou o seu advogado, que ela confia em mim. E esse ato voluntário me habilita a atuar dentro daquele processo. Então, sumariando o que vimos como requisitos para as partes, para que eu possa chamar o autor de autor, para que eu possa chamar o réu de réu, eu apresentei para vocês quatro exigências. Vamos sintetizar aqui o que acabamos de ver? Primeiro delas, a parte tem que ser legítima. A parte tem que ser legítima representa ser ela titular do direito material sobre o qual se analisa a causa. Titular do direito que está sendo objeto de discussão naquele processo específico. Além disso, vimos três capacidades que precisam ser respeitadas pela parte, pelo indivíduo que quer ostentar a condição de autor ou réu dentro do processo. Primeiro deles, capacidade de ser parte. Eu tenho que ser, em tese, titular de direitos e obrigações. Não apenas aqueles que me qualificaram como parte legítima, mas aqueles que me permitirão receber os direitos que são consecutários daquela causa e assumir as obrigações que são igualmente consecutários dela. Tenho que ter capacidade processual ou capacidade de estar em juízo. Tenho que estar, portanto, no livre exercício do meu direito, no livre exercício das vocações que a lei me entrega como sendo tal. Se incapaz, sou representado e assistido. E tenho também que estar dotado da capacidade postulatória. A capacidade postulatória representa a representação e o acompanhamento por defesa técnica qualificada, representada e concebida através da figura do advogado que estará inteiramente à disposição da parte na defesa dos seus interesses. Tudo bem? Mas, além das partes, nós temos ainda um outro personagem fundamental, que é o grande responsável por presidir e dar soluções efetivas aos casos concretos. Aqui, obviamente, me refiro ao juiz. Refiro-me ao magistrado. O juiz, ele, conforme já vimos na nossa primeira aula, ele tem por, necessariamente, a atuação voltada com base nas características da jurisdição. Investidura, imparcialidade, inércia, legalidade e tantos outros princípios e características que acabam marcando a nossa querida jurisdição. O Código de Processo Civil, ao tratar do juiz, elenca um norte de sua atuação no artigo 139. O artigo 139 do Código de Processo, elenca em seus vastos incisos as incumbências que são dotadas àquele personagem, àquele agente público, que tem por função solucionar o conflito de interesse. E, para tal, o Código de Processo, ele reforça algo que já estava presente no Código de 1973, que é a estimulação e participação do juiz como efetivo conciliador e mediador das partes, quando estabelece que o juiz deve, o tempo todo, buscar conciliar as partes, incentivar as partes a ingressarem em diálogo satisfatório que venha a representar a solução do conflito de interesse. Mas, quando falo do exercício efetivo do magistrado, o efetivo julgamento da causa, o juiz, ele é o grande responsável por pegar os fatos, pegar a história narrada e contada pelas partes e trazê-la para dentro da norma jurídica e, em cima disso, dar a sua consequência. Essa é uma das missões mais louváveis, uma das missões mais pesadas, fardos de imensa responsabilidade, que justifica, de fato, a elevação dos nossos magistrados a uma condição de autoridade e a efetivas condições de trabalho. O magistrado, ele é o grande destinatário da consolidação dos fatos, não vividos pelas partes, mas pelo que está dentro do processo, isso é tão importante. O juiz, ele é responsável por ler o processo, por beber das provas que as partes apresentam, por fazer expressa referência a tudo aquilo que foi apresentado por documentos, por provas e por tudo mais que dos autos conta, para que, portanto, em cima da consolidação desses fatos, seja possível incidir a norma. E aí, dar a ele a função efetiva de solucionar através da sentença. Em um processo de conhecimento, um procedimento cognitivo, melhor dizendo, na dicção do novo Código de Processo Civil, em um procedimento cognitivo, o nosso procedimento comum, ele tem a grande, o grande meta de alcance, a prolação de uma sentença. E o juiz é o grande responsável por garantir às partes o respeito às normas processuais, garantir o tratamento de igualdade entre as partes e, ao final, chegar à efetiva disposição de qual seria a forma de solucionar aquele conflito de interesse. Nosso telespectador nos enviou uma segunda pergunta, onde, nela, nós podemos desbravar um pouco mais sobre a atuação prática de cada um desses personagens. Vamos vê-la? Já conseguimos perceber o que caracteriza o autor e o réu dentro de um processo. Aquelas quatro características que destaquei. Mas, uma vez, sendo eu, de fato, parte, sendo legítimo, estando dotado de capacidade de ser parte, de estar em juízo e capacidade processual, qual é a minha função? Qual é a função de cada um deles? E aqui nós distanciamos e distinguimos a figura do autor e a figura do réu. O autor, ele é aquele grande responsável por apresentar e formular em juízo uma pretensão. O autor é o grande responsável por formular em juízo pedidos, que estes são, do ponto de vista do direito material, o grande objeto e objetivo perseguido naquele processo. Então, o autor, ele é o personagem processual responsável por apresentar os limites da coisa julgada, os limites daquilo que vem a ser julgado pelo juiz. Sim, não é o juiz que vai dar as balizas da sua própria atuação. O poder judiciário, ele não tem a atuação eminentemente sobre um viés ou um polo criativo. Não. Normalmente, quem age de modo criativo, quem age de modo imaginativo, até em alguns pontos, são as partes através de seus advogados. O magistrado assume um viés essencialmente reativo. E por isso que a atuação do autor, a atuação através do seu respectivo advogado, é fundamental para apresentar as balizas, os limites, objetivo e subjetivo da coisa julgada, ou daquilo que o juiz há de julgar. Então, o autor, ele deve se incumbir, e aí faço breve referência à petição inicial, ele deve se incumbir da missão de delimitar de forma clara, objetiva, pontual, todos os fatos, o fundamentação jurídica que consolida a sua pretensão, especialmente os seus pedidos. Indispensável para que isso venha a ser julgado pelo juiz. Deverá o autor não apenas provocar o judiciário, não apenas apresentar a ele a sua pretensão norteadora do julgamento de um processo. O autor também tem uma incumbência importantíssima quanto à produção de provas dentro de uma causa. O artigo 373 do Código de Processo Civil, ele estabelece o que nós chamamos de ônus da prova. Ele estabelece quais são, efetivamente, as responsabilidades de trazer dentro do processo, para dentro do processo, as provas daquilo que se alega. E pensando nessa perspectiva, consolida-se a ideia de que o autor, ele tem o mistério de apresentar em juízo todas as provas que consolidem o seu fato constitutivo. Seria mais ou menos a síntese de que quem alega tem que provar. E se é o autor aquele que apresenta a pretensão, se é o autor aquele que, de fato, entrega ao poder judiciário uma causa a ser julgada, ele, portanto, é o grande responsável por trazer para dentro do processo, e, inicialmente, as provas que devem ser produzidas. Com isso, consolidamos o personagem e o autor, como tendo duas funções importantes. Primeira das funções relevantes e inerentes a ele. A apresentação da pretensão. A indicação da postulação. Apresentar dentro do processo, de forma clara e inquestionável, quais são os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada. Aquilo que o juiz irá, de modo reativo, responder efetivamente. E o segundo elemento que é marco é da função do autor para dentro do processo. Deve ele tomar, essencialmente, a iniciativa de produzir as provas dentro do processo com relação, essencialmente, posta ao fato constitutivo do seu direito. Ou seja, a demonstração de que o que eu estou falando é verdade. O que eu estou falando é sobre isso que deve incidir a norma. E o réu? Bem, o réu, ele, obviamente, se antagoniza nesta relação processual ao autor. Na medida em que, se ao autor incumbe a apresentação, formulação e formalização da pretensão, do pedido e da constituição dos limites da coisa julgada, ao réu incumbe, essencialmente, o estabelecimento da resistência, o estabelecimento da contraposição à pretensão apresentada pelo autor. Nós vimos comportamentos hoje no nosso dia a dia, nos meios noticiosos, que muitas vezes nos incomodam do ponto de vista social e dentro da nossa colocação política, aqui eu não estou falando de partido, pelo amor de Deus, mas a nossa colocação política enquanto indivíduos. Quando você vê, por exemplo, personagens públicos sendo acusados ou réus sendo acusados em ações penais, aqui faço referência apenas a título de exemplo, você tem que provar, diz ele, o que está dizendo contra mim. E aí ele acaba necessariamente se colocando em uma situação um pouco mais passiva, um pouco mais regressa à atuação dentro de um processo. Ele é muito mais espectador. Ou seja, olhando a estrutura que nós temos hoje no nosso processo, não sou eu réu que tenho que provar que o que o autor está dizendo é equivocado. Essa incumbência, como acabamos de falar, no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, Lei 13.105 de 2015, incumbe ao autor. O réu, do ponto de vista probatório, ele é espectador da prova que é apresentada pelo autor. E só assume protagonismo na atuação de produzir provas dentro do processo quando ele, através de sua resistência, apresenta algum fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor. Nesses três elementos que nós temos, aí sim o réu teria que assumir uma condição de protagonismo, uma condição de liderança para dentro do processo. E você observará, no desenrolar dessa nossa aula, quando nós vimos, especialmente no vídeo 4, na aula 4, acerca do saneamento do processo, que a perfeita colocação do autor e do réu, tendo plena compreensão de quais são suas funções dentro do processo, é fundamental para que eles possam reagir de modo adequado, de modo contemporâneo ao processo, de modo conveniente à defesa de seus interesses. Então, sumariando em resposta à segunda pergunta, o segundo questionamento que nos é ofertado pelo nosso querido telespectador, o autor é aquele responsável por apresentar a pretensão dentro do processo. E a ele é dada a responsabilidade de formular pedido, a ele é dado o mistério de assumir um protagonismo inicial na produção das provas, demonstrar que o que ele está dizendo é verdade. Ao réu incumbe a apresentação de uma resistência, de uma negativa àquilo que o autor formula como pretensão. E somente no caso da apresentação de um fato instintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor a assumir efetivamente um protagonismo ao que se refere à produção de provas de uma maneira geral. Esclarecido quem são o autor e réu e quais são as funções específicas que assumem dentro de um processo, de um ponto de vista prático, nosso telespectador vem com uma terceira pergunta, que arremata aquilo que precisamos e pretendemos ver nesse nosso segundo encontro. Gostaria de saber qual é a função do juiz? Ótimo, agora falemos da função dele, né? A função do magistrado, a função do juiz para dentro de um processo. E outra função não seria, do ponto de vista conceitual e geral, do que entregar à parte a justiça. Mais do que entregar à parte o direito, mais do que reconhecer a lesão a um direito da parte, a uma ameaça a um direito da parte. O juiz, ele deve, obrigatoriamente, se abarcar de elementos que lhe permitam entregar a justiça. E como esse mistério, como esta função do magistrado é uma função essencialmente dificultosa e nobre. Porque quando o juiz exerce suas funções para dentro do processo, obviamente, entregar a justiça para quem ganha, entregar a justiça para o autor que recebe uma sentença, julgando procedente seus pedidos, poxa, é a coisa mais simples do mundo, né? Como é fácil dizer à minha esposa que eu a amo, como é fácil dizer a meus filhos que eu a amo, que eu os amo. Isso é necessariamente uma figura que demonstra a pertinência do lado positivo da atuação. Mas o magistrado também tem uma função gravíssima, que é de entregar a justiça a quem perde. Entregar a justiça ao réu que foi condenado. Entregar a justiça ao autor que não teve reconhecido o direito que ele afirmou ter na petição inicial. Por isso que a função do juiz é garantir o tratamento de igualdade entre as partes. Ouvir com clareza, com audibilidade processual, tanto o autor quanto o réu. Volto a dizer, para o juiz o autor é tão certo quanto o réu, o réu tão errado quanto o autor. O juiz não pode partir de predisposições, predileções, preconceitos, pré-julgamentos. Ele tem que ser tão receptivo à tese autoral quanto é receptivo à tese do réu. No exercício dessa função, é absolutamente fundamental. E pensando naquilo que já vimos há minutos atrás, quando nós falamos que o juiz vai pegar os fatos, destacar aquilo que foi provado e sobre eles incidir a norma, é absolutamente fundamental. E aí já pensando no saneamento do processo que faremos em aula subsequente, em vídeo subsequente, é fundamental que esse juiz garanta uma participação ativa, uma participação efetiva de cada um desses dois personagens na construção do fato. Queridos, autor e réu não têm a menor condição de inventar o direito. O direito, ele já está escrito na norma. O máximo que seus advogados podem fazer é buscar através de processo hermenêutico, processo de interpretação, dar uma leitura ao artigo da norma, de uma forma ao invés de outra. Mas essa interpretação também não pode ser por feeling, por tato. Essa interpretação, ela é essencialmente consolidada por aspectos científicos que fazem parte da ciência jurídica em geral. Então, a grande participação que é o diferencial das partes dentro de um processo está na produção das provas. Isso é novo, isso é algo que o judiciário não tem como intervir, não tem como se preparar previamente, e é efetivamente a contribuição que cada um dos personagens do processo vistos até agora tem a fazer. Daí que posso lhes dizer que a função do juiz, do ponto de vista geral dentro do processo, é buscar dar a solução ao caso concreto, solução mais rápida possível, através de elementos de conciliação, através de elementos de mediação. E, especialmente, garantir às partes o conforto e a tranquilidade de conduzir o processo na defesa de seus interesses. E isso é o norte que deve necessariamente amparar a atuação do juiz no momento do saneamento. Nessa nossa segunda aula, então, nós falamos um pouco acerca dos sujeitos do processo. Uma visão dinâmica, direta e objetiva em busca daquele que é o nosso tema inicial e principal, a preparação ao saneamento do processo. Vimos que o Ministério Público, no processo civil, tem uma atuação numericamente menos significativa com relação ao processo penal, por exemplo. Identificamos a figura do autor das partes legítimos, capazes de ser parte, processual e postulatório, e que deve autor buscar a pretensão, conduzindo protagonismo na produção de provas, e réu buscar a resistência, apenas assumindo protagonismo nas provas, se alegar fato constitutivo, perdão, extintivo, impeditivo, modificativo do direito do autor. O fato constitutivo fica lá no réu, no autor, artigo 373. Aos nossos magistrados, incumbe buscar o tratamento de igualdade entre as partes, conferindo a todas elas, autor e réu, a livre e franca manifestação dentro do processo, a possibilidade de efetivamente trazer para os autos a defesa dos seus interesses. E somente através disso, ele poderá emprestar aquilo que é, de fato, seu mistério maior dentro do processo, entregar à justiça. Agradeço a atenção que você me dispensou nesse segundo vídeo. Voltamos ainda na sequência de nosso curso. Fique com Deus. Grande abraço. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br Ficou com dúvidas? Ficou com dúvidas? Basta acessar o site tvjustiça.jus.br